Ah, ok. Ah, pra onde a gente tem que ir agora mesmo? Eu vou... Aqui na predilita não dá ainda, né? Lanice e o cuckoo. Mais o last villain animal. Nossa, parece que a música deu uma... Bugada, hein? Eu acho que era por aqui, em algum lugar. Tem até aquele coração que a gente tem que pular pra pegar. Pular uns buracos lá pra pegar. Ah, tem esse negócio aqui. Aê. 50. Caramba, 50 é bom. Muito bom. Continuar farmando, Rupi? Acho que não. Ah, esse aqui pesado não dá pra... Não dá pra levantar ainda. Ah, a gente pode passar pra cá. Ah, não adiantou muito, mas é... É por aqui que a gente tem que ir, se eu não me engano. Oh, vai cuspir lança na salva. Ah, não adianta. Ah, não adianta. Ah, não adiantou muito. Ah, não adianta. Ah, não adianta. Tá, não adianta. Tá, não adianta. Ah, não adianta. Não adianta. Ah, não adianta. Isso serve pra alguma coisa, mas... Ah, não adianta. Ah, não adianta. Não adianta. Ah, não adianta. Não adianta. Ah, não adianta. Ah, não adianta. Ah, não adianta. Oh, caramba. E eu tenho com certeza que dá pra usar o pó em uma dos negócios ali. Não. Besteira. Caramba, pra onde é que eu tô indo? Eu nem sei. Total Heights Câmera Shop Ó, vamos ver a Câmera Shop Só rapidinho Economizar o pó Eu simplesmente amo tirar fotos Você me deixará tirar a sua fotografia Sim Vá para o fundo da sala e fique em frente à tela Vou chamar essa aqui de Aqui dorme o bravo homem De Cachez Diga X, né Qual o seu nome, meu jovem? Link? Bem, aqui está o seu álbum, Link Dê uma olhada antes de ir embora Veremos se podemos encher este álbum Nas viagens de Link Você quer dar uma olhada em seu álbum? Sim Ok, ele só liberou uma foto, então Acho que a gente não teve Não tivemos nenhuma outra ainda Que foto você gostaria de ver? Então, ó, você pode imprimir, né? Liga, apertando o á aqui Você poderia imprimir Se você tentar, ele vai dar o quê? Error 2, ok Mas vamos tentar, né? Pegar todas as fotinhos Eu não lembro de todas as localizações Qualquer coisa na última live A gente faz um apanhado geral Usando um fáculo Hum, tem uma coisa aqui? É, o que será que mais parece o anão? O que? Ok, homens Vamos pegá-lo Ah, não é lá Vovózinho Será a mesma altura aqui, ó Você deve ser um assassino Andado por uma dama e miau miau Que estúpido Você veio me pegar Mas eu é que vou pegá-lo Eita Agora sim Ele bateu a cara lá Não deu nada, né? Da outra vez Ah, troca Não deu nada, né? Tá certo Virou uma fada Eita, cá está Você salvou o Ba-o-o-mas Que animal medroso Eu acho que tem uma foto Que a gente pode pegar com ele Quase certeza Uh, este é um animal medroso Que temos aqui Não esqueça O próximo instrumento Está no pântano Uh Bom, a gente precisa dele Para avançar para lá Para o pântano Então eu acho que Se a gente voltar para a vila A manhã vai deixar a gente Ficar com ele por um tempinho Legal desse bicho Que ele come os inimigos Pelo menos alguns deles Ali, olha Eu estou indo para a vila Primeiro Para ver o que acontece Obrigado Estou tão feliz Por ser trazido de volta O meu bebê Agora você poderia levá-lo Para passear Isso me ajudaria muito Ou será? Obrigado Então A gente pega E qualquer coisa A gente vai levar Mas voltou só Para o desencargo De consciência Eu acho que eu vou aqui Para cima Oh, o que é isso aqui? Olá, meu nome é o Wright E eu adoro ficar aqui Escrevendo minhas cartas A única coisa que eu não gosto Neste hobby É que eu nunca recebo Uma resposta Esse aqui é o Wright Baseado no Wright Do SimCity, né? Enche com a gaveta Uau, essa gaveta é legal Eu acho que é só isso Ele não vai falar mais nada Quem jogou SimCity Do... Em Super Nintendo, né? Eu acho Não sei que versão Que é Mas tem esse cara Ele também é um Assist Trophy Do Smash Bros, né? Ops Ops Vai, caramba Aqui que a gente tem que Vai, bicho Pronto Esse bicho serve para isso, né? Para comer essas coisas aqui Para a gente poder entrar aqui E é o segundo... Segunda dungeon Gruta da garrafa Garrafa Será que eu não lembro os nomes originais Para saber do que se trata Se é isso mesmo Eu tenho que usar o pó mágico aqui mesmo? Olha o Shai Gai aqui, né? Não, maldição Fica clicando esses negócios sem querer Clicando não, encostando Só pegar uma bússola Só pegar uma bússola Ah, para avançar o texto Ele gastou um pó Ok, o bico que a gente acha É cada dungeon tem uma Oh, caramba A gente pode abrir com a porta da esquerda No começo Ó, tem um pózinho ali Para a gente pegar, né? Então, já está valendo Então, já está valendo Então, já está valendo Muito bem, muito bem. Hummm, tem que fazer isso aqui ó. Essas partes 2D aqui são bem interessantes também. Achava que meio que ficava destoante, mas foi engraçado. Sai. Vamos entrar aqui. Oh! Perdeu, perdeu. Ah, filha da mãe! Oh! Olha isso! Pera, pera, deixa eu salvar aqui porque esse cara tá apelando. Caramba, o controle também não tá funcionando, fica difícil. Olha só essa hitbox do cara, mano. Alcança 2km. Ah, como assim não pegou? Ladrão! Nossa, eu não te aviso aqui. Aquele morcego. Ok, ok, ok. E eu não me lembrava desse negócio me puxando aqui. Sai, 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 sai. Só pro mapa esse negócio aqui. É o Hinox aqui? Primeira aparição dele? Olha só que legal. Caramba, isso que eu resvalo, só de encostar nessas pedras, esses vasos aí fica parecendo esses avisos aqui. Bom, isso aqui é claramente os bulls, né? Vamos lá. Ah, droga. Ah, velho. Onde é que foi parar o negócio? Você encontrou o braço seletivo do poder. Agora podes pegar potes. Podes pegar potes. E pedras. Podes pegar potes 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 e pedras e pedras . Você achou o machado aqui, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Não pulou. Nossa, para chegar. Sai daqui Só porque eu tô com o negócio desequipado Ele fica fazendo isso Agora a gente usa mais Cinco janelas de texto Aqui Essa cara Tá bom Isso é meio que parecido com aqueles twomps do Mario também Essa cara feia quando tá caindo Aqui é só pra pegar o chefe Tá 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 precisando de uma energiazinha aqui Oh my... Tem um barulhinho de chave ali, não tem? Ah, pirei a planta, obviamente, não? Por que eu fiz isso de cair em cima dela? Ah, só voltou aqui. Mano, esse aviso aqui do vaso aqui é um saco, né? Agora a gente precisa mais cinco janelas de texto aqui. Onde é que eu tenho que ir? Tem um baú aqui embaixo? Não. Nossa, eu não sei, mas peraí. Tchau. 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 Mas aqui tem uma chave como? Ah, geralmente é só matar os inimigos. Hum, eu não faço ideia. Esse é o único baú que tem aqui por perto. Não é parede, obviamente, porque tem que ser aqui dentro. Tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o quê. Ah, realmente eu não vou lembrando. Se não for essencial, a gente consegue terminar a fase sem isso. Opa! Jogar o vaso no meio. Eu tinha jogado o vaso lá naquele negócio ali também. Vamos pra cá. Ué, eu não tenho... Você não tem chave. Tô dando um walk aqui. Ah, é. Tem uma chave aqui. Meles. Tchau. 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 Ok, pra que isso? Só pra abrir isso aqui? Provavelmente tem a chave ali que a gente precisa, né? Esse botão do controle que às vezes não funciona É só pro bico, eu achei que era a chave do chefe Ok, tem uma coruja aqui Primeiro derrote a voz presa, depois Aqui voa, então, a fóssil Ah, tinha uma ordem pra matar os bichos lá, então Eu nem ia lembrar nunca disso Tá bom, eu odeio ver esse texto o tempo todo Agora a gente precisa mais cinco janelas de texto aqui Ok, primeiro a gente tem que matar o coelho Que não é um coelho, né? Ele se chama Paul's Voice, se não me engano Sai da frente Depois aqui voa e depois o caveira É que essa ordem de matar bicho Acho que eu Deve ser a primeira ou a única vez que eu Que tem num Zelda Agora é pra cá mesmo? Acho que é Geralmente é só matar todos os bichos, né? Não tem que se preocupar com ordem nenhuma Tá tudo certo, só falta matar o chefe Talvez vem Ho ho ho, eu sou o cara mal desta vez Ho 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 Ah, é uma garrafa mesmo Não tá... Pera aí, pera aí Bom, se a gente ganhou esse item aqui A gente tem que usar esse item agora, né? É um palhaço É um palhaço Ah, você não pode me ver Eu tenho a garrafa Ai, caramba Oh, não Oh, não Pera aí, pera aí Que que... Ai, meu Deus Tem que usar escudo, será? Ah Não posso mexer mais ainda Estou bem Sua pequena espada Não poderá quebrar a garrafa De fato Eu não preciso da garrafa Ai, caramba Ah, você não pode ferir a garrafa A gente vai falar sempre a mesma coisa? Será que o escudo defende esses negócios? Não Ok Isso aqui deve ficar testando, né? Ah, nossa Não é assim? Tem que esperar e... A espada não fez nada Ou fez? Ah, fez Aqui eu vou salvar Porque se eu tomar um hit só Eu vou morrer aqui E eu quero ficar revendo esses textos de novo aqui Uau, você quebrou minha garrafa Agora eu estou furioso Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Uau, quase Aqui Como é que eu ia escapar daquilo? Ero! 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 Obtida concha acústica. Não parece ser um nome muito legal. Tava mal ali, realmente. Tem como matar esses bichos no Phantom Hourglass com microfone? Eu sei que é assim no original. Você usa o Control 2 do Nintendinho lá, japonês, que tem microfone, e você matava o... O Paulsworth, aquele coelho lá. A Planícia, a Planícia está esperando. É, a Planícia não tem como ir pra algum lugar, né? Então ela vai estar sempre esperando. Mas enfim. Vamos embora daqui. E aí